O NERJ Talks foi realizado no auditório da Sociedade Rural Pato Branco com a participação de empresários convidados para contar suas histórias de sucesso. A realização é do Núcleo do Empresário Jovem da Associação Empresarial de Pato Branco e está no calendário oficial de eventos anuais. Esta edição do Talk Show, segundo o NERJ, teve a participação de mais de 550 empresários. O NERJ, o Núcleo do Empreendedor Jovem, tem como objetivo fomentar o empreendedorismo jovem, trazer oportunidades para jovens empreendedores, de trazer conhecimento, outras oportunidades que às vezes não chegam. Então, eventos como esse são feitos para que realmente esse conhecimento seja democratizado para todo mundo. Para os empresários convidados, Alexandre de Carli, do Grupo Biocenter, Daniel Neckel, do Grupo Farmácias Brava, Peterson Cantu, do Grupo Cantu Alimentos, e a empresária e médica Thaís Mussi, da Clínica Cita, uma oportunidade para contar suas experiências aos empresários mais jovens que se arriscam no mundo do empreendedorismo. É sempre importante compartilhar essas histórias com os empreendedores mais jovens, poder compartilhar essa experiência, fazendo com que eles possam pular etapas, não precisar cometer os mesmos erros que nós, um pouco mais velhos, cometemos na nossa trajetória. As dificuldades são as mesmas, a realidade é a mesma, as superações, os desafios. Então, é muito bom quando você vê alguém e diz assim, viu, eu passei por isso aí, e superei. Como é que você fez? Ah, fiz assim, fiz assado. É a melhor forma de aprendizado. Eventos assim trazem os patobranquenses, e aqueles que se interessem e que realmente se inspirem nisso, é importante para todo mundo. Nem sempre é fácil, a gente olhando de fora, pensa que é uma coisa assim, um caminho já todo aberto. E a gente aprende que a gente faz o caminho. Então, eu acho que esse tipo de dica, de vivência, para o pessoal que está começando, é bem importante. Para quem participou, conhecer as histórias de sucesso de empresários patobranquenses, foi uma oportunidade para conhecer como foram construídas empresas que hoje geram empregos, renda e desenvolvimento econômico para patobranco e região. O CPB tem essa preocupação fomentando os lucros, e o NEG é a certeza da sucessão, né, Beto? Do andamento da sociedade, essas lideranças que estão aparecendo, surgindo, esses jovens que estão aqui, né, nesse evento maravilhoso, né? Poder ouvir a experiência de quem está conduzindo os caminhos da sociedade com brilhantismo, né, esses empresários de sucesso é maravilhoso, uma oportunidade única. Obrigado.